Olá, minhas lindas! Hoje eu vim aqui responder para vocês mais uma tag. Hoje é a tag Isso ou Aquilo? Aquelas pessoas que já me seguem há muito tempo sabem que o ano passado eu já tinha gravado essa tag. Só que eu dei uma pausa no canal aqui e também no blog e voltei esse ano. E acabei tirando todos os vídeos daqueles que eu tinha no ano passado e estou gravando de novo. Então eu resolvi gravar essa tag porque eu adoro ela. Quem quiser conferir as respostas, primeira pergunta. Bronzer ou blush? Blush, com certeza, porque eu acho que dependendo do tom do blush você consegue até fazer os contornos, transformar em bronzer. E se o blush for um tomzinho mais de terra, com cintilante, assim você consegue com certeza transformar em bronzer. Então eu sou mais do blush. Máscara ou delineador? Máscara também, com certeza. No meu dia a dia não vivo sem máscara. Então máscara, com certeza. Sombras coloridas ou sombras neutras? Sombras neutras. Porque você pode usar tanto no dia como na noite. Fica lindo em qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Então com certeza sombras neutras. Sombras compactas ou sombras soltas? Sombras compactas. Como o próprio nome já diz, é compacto, você pode carregar onde quiser, não faz lambança. É bem mais fácil, né, da gente fazer a nossa make. Então sombras compactas com certeza. Pincéis ou esponjinhas? Ai gente, óbvio que é pincéis. Sou louca, obcecada por pincéis. E esponjinhas mesmo eu só gosto de usar em sombras 3D. Em sombras 3D eu vejo que elas dão, assim, uma diferença enorme. Então eu prefiro esponjinha, mas só nas sombras 3D. Na maioria, é pintinha. Aqui já é de unhas, tá bom? Empala e risquei o colorano. Gente, eu gosto dos 3, só que empala eu uso muito pouco, tenho muito pouco esmalte deles. Risquei colorano, eu tenho bem mais, mas se eu não me engano eu tenho mais colorano. Então entre esses 3, sendo que eu tenho mais, seria colorano. Unhas compridas ou curtas? Compridas. Eu até não tenho as unhas tão compridas assim, tá até sem esmalte. Ai, tá feio de se mostrar. Mas eu prefiro compridas. Esmaltes claros ou escuros? Não tenho preferência, gente. Eu gosto dos dois, amo os coloridos também. Gosto de qualquer tom de esmalte, esmalte pra mim, não tenho problema. Décima. Com ou sem florzinha? Ah, gente, sem florzinha. Florzinha, florzinha mesmo, eu prefiro sem. Eu não sou muito de fazer florzinha nas minhas unhas. Até ultimamente, como eu ando fazendo eu mesma em minhas unhas, pra postar direto no blog, eu tô fazendo elas totalmente lisas, sem nada. Mas se eu vou na manicure, eu sempre peço com designer. Mas não assim, em específico florzinha, sabe? Bem difícil fazer florzinha nas minhas unhas unhas. Bom, aqui já começa as perguntas pro corpo, tá meninas? Perfume ou body splash? Perfume, com certeza. Body splash, eu não sei, eu até tenho alguns. Não, é uma coisinha que eu não uso, é uma coisa que eu prefiro, perfume, né? Eu tenho alguns, mas eu não sou muito de usar mesmo. Eu até uso, assim, depois que eu saí do banho, de noite, antes de dormir, eu gosto de dormir com cheirinho assim. Ah, eu até uso, mas durante meu dia a dia, assim, ó, depois do banho de manhã, logo que eu me acordo assim, eu gosto de tomar um banho, eu prefiro perfume. Dois, manteiga ou hidratante? Hidratante, com certeza, manteiga. Eu até tenho também algumas, mas eu não uso tanto. E até o hidratante, eu vou confessar pra vocês que eu tenho uma prece. Sabonete em barra ou sabonete líquido? Eu uso os dois, porém, assim, no meu dia a dia, no banho e coisa, eu gosto, não sei porquê, mas eu gosto mais do sabonete em barra. O líquido eu deixo mais ali na pia mesmo, sabe? Pra lavar as mãos. E pra lavar as mãos, sim, eu uso muito mais o sabonete líquido. Eu tenho o sabonete em barra ali também, mas a gente acaba não usando. Todo mundo aqui em casa acaba não usando. E aí já vem as perguntas de cabelo. Cabelos enrolados ou liços? Eu prefiro eles enrolados. Até eu acho que dá pra disfarçar melhor o Mega, o cabelo enrolado. Pra quem não sabe, eu uso. E só que agora, essa nova cabeleireira que eu fui, que eu recoloquei, fiz a manutenção, né, total do Mega, eu troquei de cabeleireira. E ela fez um corte em V no meu cabelo. Eu acho que vocês não vão conseguir notar isso. Mas nas fotos em look do Dico, aí vocês conseguem. Daí eu gostei, o meu cabelo ficou com um corte. O meu cabelo tava totalmente sem corte, tava retão, compridão. Pra quem via algumas fotos no Facebook, no Instagram também, dava pra ver antigamente que ele tava, né, uma coisa mais retona, assim. Então eu preferia usar o meu cabelo enrolado. Agora até eu tô usando ele mais liso, mas... Mesmo assim, eu gosto muito do meu cabelo. Rabo de cavalo ou coque. Não tenho preferência entre eles, meninas. Eu uso muito pouco os dois. Spray ou gel? Spray totalmente, porque gel eu usava no meu cabelo. Quando eu era de uma banda marcial no meu ensino médio, eu era de uma banda marcial, então a gente colocava muito gel no cabelo pra fazer os coques. E eu notava que isso, tipo, danificava demais o meu cabelo. E eu não uso agora de maneira alguma isso no meu cabelo. Até o spray eu tento evitar um pouco, mas gel eu não uso. Eu nem tenho gel pra falar a verdade, 17. Cabelos curtos ou compridos? Compridos, totalmente. Pra vocês terem uma noção, assim, o meu, meu cabelo tá aqui assim, ó. E eu só coloquei, tipo, cinco dedos a mais agora dessa vez do que o meu cabelo. Antigamente, sim, o meu mega tava lá no inimigo. Eu acho que o meu cabelo desse tamanho que ele tá, ele já tá curto. Eu gostaria dele mais comprido, então coloquei o mega. Mas eu acho também que o cabelo curto tem o seu valor, sabe? Mas eu prefiro o cabelo comprido. Até eu tava pensando em não ter colocado o mega dessa vez, sabe? Meninas, eu tava seriamente pensando nisso. Mas resolvi colocar e... Assim, eu sou apaixonada por cabelo comprido, não dá pra negar. 18. Cabelos claros ou escuros? Em mim, escuro. Eu não me vejo com cabelo claro. Eu não me vejo... Eu já pensei em fazer californiana, em fazer luz, em fazer um monte de coisa. Porém, eu não me vejo mais no meu cabelo. Eu acho que só dessa cor mesmo. O mega, a gente teve que tingir ele. Pra ficar do tom no meu cabelo o mais parecido possível, né? E o tom que a gente usou era o loiro cinza. Loiro cinza escuro. Loiro... Acho que era mais ou menos essa cor. Eu me lembro que era o loiro cinza. E sete pontos alguma coisa. E tipo, eu já achei muito claro, né? Porque pra minha opinião, ele era um castanho já pro escuro. E ele pintado é loiro ou cinza. E vocês verem o mega da cor do meu cabelo, ó... Eu fiquei meio... Meio confusa, sabe? Nessas cores. Nosso olhar é bem diferente mesmo do científico, né? Então, em mim, eu prefiro... Agora são perguntinhas aleatórias, tá, gente? 19. Chuva ou sol? Sol, com certeza. Eu acho que é... Muito poucas pessoas vão gostar de chuva. Mas sempre tem, né? Mas eu prefiro verão ou inverno. Gente, até gostava muito, muito, muito do inverno. Quem sabe até volte a gostar. Mas eu, atualmente, eu gosto muito mais do verão. Eu não vejo a hora de chegar o verão já. O inverno tá me cansando. Tá muito frio aqui na minha cidade. Me dá dor nas costas. Me dá muito encolhida. Me dá... Ai, muito, muito, muito frio. Então... Eu não gosto mais do inverno. Primavera ou outono? Outono. Nesse lado não mudou, assim. Porque o outono... Eu acho que o outono e a primavera... O clima não muda muito. O que mais muda, né? É o ambiente. É a natureza mesmo em si. Então, pra mim... Continua o outono. Chocolate ou baunilha? Com certeza, chocolate, gente. Eu acho que... Ai, o chocolate é tudo bom, né? Então, eu não sei. O chocolate... Eu gosto da baunilha, mas eu prefiro o chocolate. Chocolate, com certeza, chocolate. Então, meninas, foram essas 22 perguntinhas. Espero muito que vocês tenham gostado da tag. Desculpem se eu tava meia pra baixo hoje. Mas é que já tá tarde. Eu tô louca da sono. É 2h33 da manhã agora. 2h34 da manhã. E eu tô com muito, muito soninho. E eu tinha que gravar ainda hoje essa tag pra vocês. Pra conseguir... Eu ainda quero ver se eu edito ela hoje. Envio pro YouTube ainda hoje. Ela durante a noite, enquanto eu tô dormindo. Pra amanhã é meu último dia de férias, meninas. E amanhã é aniversário da minha mamis linda. Então, eu tenho um monte de coisa pra fazer amanhã. Eu acho que não vai dar pra gravar amanhã. Então, eu vou tá... Vou tá tentando editar já hoje. E postar hoje pra vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. E até o próximo.